E olha, a polícia prendeu um homem suspeito de matar a irmã em 2013 na localidade de Espiador, em São Francisco do Itabapuana, no norte do estado. A vítima era esposa do secretário de obras da cidade. Acompanhe. O produtor rural de 57 anos, que não teve o nome divulgado, foi detido em Campos, na rua Rocha Leão, no bairro Caju, depois de uma denúncia anônima. No momento da prisão, ele caminhava pelo local e negou ter participado do crime. O homem tinha um mandado de prisão em aberto pela morte de Joanete Gonçalves de Oliveira, que era irmã dele e esposa do secretário de obras de São Francisco de Itabapuana, Roosevelt Batista. O crime aconteceu em dezembro de 2013 na estrada de Espiador, localidade que fica próxima à sede do município. Os dois filhos do suspeito, que na época se entregaram à polícia, também são acusados de participar do homicídio. De acordo com a polícia, a mulher foi morta a pedradas. A motivação seria uma briga por herança. Joanete e a sobrinha de 13 anos teriam ido em uma das propriedades da família, que era alvo das disputas. E aí, na saída, ela acabou sendo assassinada. O caso foi registrado na 147DP Delegacia de São Francisco de Itabapuana.